e salve salve rapaziada tamo aqui começar mais um vídeo para vocês um vídeo de hoje na show o famoso gol copa aqui ó esse aqui nosso amigo de jonas tem lá da graça 18 beleza mano beleza aí agora vai contar a história do gol né e o gol ele é o gol copa mesmo de doc esse é é de doc né olha aqui ó quem sabe né colocar as rodas na cerveira do gol copa aqui ó da versão aqui ó logo do gol mas ele ainda não tem usado do gol né do gol copa né é projeto né primeiro é montar do civic para ver como é que fica é mesmo vai montar do próximo agora é do copo próximo é do copo aí esse aqui é do civic 17 17 17 7 7 7 tá com 3 pneus 9540 e um 2540 por enquanto por enquanto pretende colocar perfil mais baixo aí perfil vai quanto tempo você tá com ele cara esse carro faz três anos que eu tô com ele três anos pegou ele originalzão não peguei original de tudo de tudo aí fui montando som interna do carro tô arrumando ainda aí tô mexendo a parte motor tô arrumando a parte de motor tô fazendo geral ali é logo só do som já tem algum som aqui né som só acho que só não colocou mais que não cabe né ah não tem porta-malas né você tem de som aqui ó aí eu tenho dois red power de quinze de mil setecentos e cinquenta tenho dois médio de oito de trezentos e cinquenta tenho dois jarrão red power também acho que é cento e setenta rms cada uma e dois JBL de ST400 é louco vizinho lá deve ficar doido com esse lado né na hora que aumenta vai para tourar é que lá não tem muito vizinho né como eu moro em uma cidade pequenininha então pode tourar o som lá sem dor de cabeça é louco aí o golzão tá top que suspensão que você tá usando nele tá na slim traseira e na frente tá com a normal né normal só que mola cortada na mola cortada é aquele onde sempre que tudo começa ali né quando começa ali a molinha cortada que já dá aquele grauzinho essa suspensão na verdade ela veio na minha mão por um preço muito top sim eu paguei cem real na suspensão ô louco rapaz aí tipo no preço cem real a slim traseira e normal na frente molinha cortada mas roda liso roda liso liso tem a mola cortada se você cortar ela certinha ali não pula não pula nada fica só fica até confortável ali não cara esse carro da altura que tá andando a rosca zerada tá dando confortável confortável liso mas sim já fez algum trampo nele parte de chapeamento essas coisas ainda não não tô caminhando ainda né nesse projeto mas já montou logo o somzão né agora o primeiro foi o som sim aí agora mexi um pouco na interna na interna tá quase terminando vamos dar uma olhada na interna deixa eu dar uma volta aqui você vai com o motorista ali e que você montou aqui na interna aqui a licença aqui tá no olhar bagunça não imagina rodagem você já mudou até os difusores de ar tudo né difusor de ar veio nele só que veio paralelo aí eu comprei original e como meu carro todos os detalhes é vermelho sim optei pelo vermelho vermelho ó e original vermelho aí já veio né que esse aqui tem aquele difusório aqui é do G5 G6 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 né do G5 é igual o dele mesmo aquele que é cheio sim de gominha sim não fica tão da hora ali não não aí G6 esteticamente fica bem top né você já meteu logo um dois dinho aqui um dois dinho daí eu peguei esse aqui prata para dar um acabamento diferente e aí como esse aqui também já era preto também eu peguei prata também e o volante do da surf não aí sim você adaptou um longa distância ali no controle tem os comandinho no volante tudo comandinho no volante tudo é para não ficar toda hora mexer no controle para ele não entendi tem no volante já tem outro pendurado aí também para não ter esse aqui se tiver fora do caso só só já era aí é louco os bancos original dele mesmo assim original dele vai ó até a corda ele é diferente é um copa mesmo é esse daqui ele já já é escrito gol copa já vem de fábrica assim já de fábrica aí lá atrás né ficou sem banco né porque verdade olha o som pegou tudo atrás não vai ninguém aí né esquece vai minhas minhas crianças né mas o banco é meio é fica um pouquinho apertado para criança ainda dá aqui aperta um pouco mais dado uma com adulto ali já não importante é levar o som é louco top mano e de motor aqui tá original você mexeu nele o motor por enquanto tá original por enquanto mas tá preparando entendi mas tecnicamente aqui já tá meio diferenciado aqui né ai eu fiz bastante coisa né troquei as mangueiras com a mangueira vermelha sim e vamos mandar cromar a TBI ainda preciso levar para o cara para o cara tirar coloquei os parafusos tudo em vermelho a tampa em vermelho sim tô montando tá montando aos pouquinhos ainda já vai só porque já dá diferença olha que já tá mexido alguma coisa ainda mas é só mais esteticamente por enquanto pretende mexer e turbinar alguma coisa ou não é muito seu fã não por enquanto a altura a altura sim por enquanto a altura mais baixo levanta fazer levantamento de motor tudo chapear para não ter dor de cabeça sim aí já era rodaliza sem pior nenhum aí depois mais para frente daí eu pretendo colocar pelo menos um que tinha para dar isso para dar aquela curtidinha com espirradinha para choque esse dianteiro também é dele ou você que montou do rali é do rali é do rali da rali da surf sim originalmente ele só vem com essa parte preta só a parte preta no meio a parte preta entendi aí tipo aí eu mandei colocar os dois forró do rali e a cintinha né a cintinha da copa também você mandou fazer eu acho peguei pinguim né pinguim 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 poder trazer para mim aí ele falou você quer personalizada eu falei quero personalizada com o logo do copa aí sim pá porque esse aqui é um projetinho que vai ficar aí sim compra outro carro mas não é mas não vende esse aqui é só para aquele rolêzinho fim de semana aí de lazer né para tirar aquele lazer onde você esquece o estresse tudo né aquela terapia né terapia né carrinho que você pega final de semana você vai dar um rolêzinho né você esquece todos os problemas ali coisa que já da hora ficou top tudo funcionando as lâmpadas tudo tudo funcionando dá muito tempo para montar ou não é mesmo cara como essa frente aqui eu mandei pintar sim que ela não é originalmente ela é fosca fosca tudo fosco como eu mandei pintar ela de preto ninja preto ninja então é um trampinho sim mas ela ficou top eu penso em montar na minha lá minha tá lá só montei um prata ali só essa frente aí acho que não tem pra ninguém é uma coisa do g4 4 milhão acesa é top agora falta farol né o mascar é mesmo aí sim aí já era ó enquanto é original dele que vem mesmo aí né mas já tá com uma super branca ali ela é super branca né top também se meteu logo um amortizadorzinho do capu você que fez ou já pegou assim esse aqui eu não sei né deu trampo dá trampo pra fazer de outro tempo rapaz porque na minha cidade não tem pra onde você correr entendeu você não tem muita coisa assim então já comprei os dois amortizadores do porta-mala dele mesmo e coloquei só que a hora que eu fui fechar não fechava esquece ele ficava para abrir a trava abriu sozinho aí eu fiquei com medo né vou botar um sim depois mais pra frente eu achar um pouco meio ruimzinho né colocou nesse aí bota o outro mais um só já funciona já segura ele e aí é funcional funcionalzinho nós vindo a de arrasco e esses caras e aí e esses cara anda ralando tudo aí funcionalzinho abaixou ele só não tem perigo dele abrir porque a hora que chega aqui embaixo ele fecha ele trava ele trava normal é que não fica aquela pressão segura não tem pressão nenhum entendi agora o que deu trampo aqui foi ligar esse farol de milha é mesmo é difícil então tirar o para-choque dele passar toda a fiação você poder ligar o louco rapaz tem que conjugar junto com os milha normal original ali não esse aqui como milha dele é no botão como originalmente esse daqui ele saiu com milha no botão do aonde eu saí de ali sim e ele tem aquela famosa lâmpada de neblina ah sei então o botão dele é dois estágio então eu vou me pôr esse daqui em outro botão não entendi mas deu um trabalho aí mas é porque esses daqui são muito forte então se eu ligasse no botão era que eu não puxasse o milho coitado que não sei mesmo é verdade o bagulho cega não é louco e aí beleza ó é maluco só as nada aí cega mesmo uns quatro milhas é louco acho que é isso aí que você me mostrar mais alguma coisa dele por enquanto é só por enquanto é só né por enquanto né ó é só aquele kit básico ali que não tem erro né roda abaixou a altura só um só curtir e aos pouquinhos vai indo e aqui nunca acaba né mano é esse aqui é um projeto para vida né sim é isso é mesmo projetinho a longo prazo aí que é aquela coisa gostosa de mexer o carro aí e chegando as naves ó ó tá doido acho que é isso aí né então obrigado ainda tá mostrando seu carro aí já era por ter gravado faz muito tempo né mano tá marcando enquanto não rolê eu acho que dessa vez deu certo dessa vez deu verdade 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 é isso aí então é isso aí galera gostou desse vídeo escreve deixe lá que é o primeiro gol copo que a gente grava assim que a gente colocou as horas do gol copo eu não tinha visto um pessoalmente ainda só passando na rua e hoje a gente vir em todos os detalhes aí ó vai agradecer o Jeff mais uma vez beleza então é isso aí gostou desse vídeo escreve deixe o like até a próxima e aí